Para quem anda de moto, a estrada não é apenas um caminho, é um convite para a virtude. Cada curva é uma nova descoberta, cada quilômetro reconhecido é uma vitória. A sensação do vento no rosto, o som do motor forçado e a conexão íntima com a máquina proporciona uma experiência única de divertir. Motociclistas são movidos por paixão, desafiando limites e superando medos. A moto não é apenas um meio de transporte, é um estilo de vida, uma expressão de individualidade. As paisagens deslumbrantes, os momentos de solidão e a camaradagem entre irmãos de estrada tornam cada viagem inesquecível. A vida sobre duas motos ensina resiliência, coragem e a importância de viver o momento. Cada viagem é uma oportunidade de autodescoberta, de se reconectar com a natureza e de encontrar a casa interior. Então, quando estiver na estrada, lembre-se de que não está apenas viajando, está vivendo intensamente. Aproveite cada segundo, explore novos horizontes e deixe que a moto leve você aonde o coração desejar. Afinal, o destino é apenas uma parte da jornada e a verdadeira magia está no percurso. Vamos deixar as reflexões de lado e retomar o assunto principal, o rastro da serpente. Embarque com a gente em uma jornada épica de moto. Nossa aventura começa em Minas Gerais, passando por São Paulo, seguimos para o Paraná e chegamos em Santa Catarina. Enfrentamos a desafiadora Serra do Rio do Rastro. Seguimos para a Serra do Corvo Branco, conhecida por suas formações rochosas impressionantes. Chegamos à Serra da Graciosa, que nos encantou com sua beleza. Enquanto o rastro da serpente nos proporcionou uma pilotagem emocionante e vistas espetaculares. A medida que deixamos a Serra da Graciosa para trás, começamos a nos aproximar do rastro da serpente. Uma dica aos amigos motociclistas. Prepare-se para uma experiência de pilotagem intensa, com curvas fechadas e subidas íngremes, que vão testar suas habilidades e proporcionar uma dose extra de alimento. Cada polvo do rastro da serpente revela uma nova paisagem, com vistas panorâmicas e um cenário de tirar o fogo. Ajuste o seu capacete, ligue seu motor e junte-se a nós nessa aventura. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar suas experiências nos comentários. Vamos juntos desbravar essas rotas e viver a emoção de cada quilômetro. Serpenteando Café faz parte da Rota Biking. A Rota Biking é um conceito criado a partir de um sonho, para homenagear simbolicamente o respeito aos motociclistas e fortalecer o mototurismo nacional e internacional. Além do monumento, o local tem uma rampa muito legal para fotos e vídeos. Situada em uma rota popular entre motociclistas, o café é frequentemente um ponto de parada perfeito para aqueles que estão explorando as belas paisagens do Paraná. Com uma arquitetura que reflete o espírito aventureiro dos motociclistas, o Serpenteando Café se tornou um ícone local. Cantefonte de Market Cantefonte de vócuo Milagros total Seguindo a nossa viagem pelo Raspo da Serpente, saímos da cidade de Bocaiuba do Sul, no Paraná, e seguimos viagem passando pela cidade de Apiaí, no Vale da Ribeira. Fizemos uma pausa para um lanche, fotos e seguimos até a cidade de Capão Bonita, em São Paulo. Este café é um ponto de encontro popular para motociclistas que estão explorando o Raspo da Serpente. É um excelente lugar para uma pausa, com boa comida e um ambiente amigável. São aproximadamente 260 km de curvas, subidas e descidas que desafiam a habilidade dos motociclistas e proporcionam vistas incríveis da matatula. E aí E aí E aí E aí E assim chegamos ao fim de mais uma jornada incrível. Hoje, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa rota maravilhosa de Minas Gerais até Santa Catarina, passando por algumas das rotas mais espetaculares do nosso país. Cada quilômetro percorrido foi uma nova aventura e cada parada trouxe experiências incríveis. Conhecemos lugares deslumbrantes, pessoas incríveis e vivemos momentos que ficarão para sempre em nossas memórias. Muito obrigado por estarem com a gente, por cada comentário, cada curtida e por todo o apoio que nos deram ao longo dessa viagem. Vocês são a razão pela qual fazemos tudo isso e é um privilégio compartilhar nossas aventuras com vocês. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma novidade. Temos muitas outras rotas e destinos incríveis pela frente e mal podemos esperar para levar vocês junto com a gente em mais essa jornada. Até a próxima, pessoal! E lembre-se, a estrada é longa, mas as belas companhias fazem cada momento valer a pena. Um grande abraço e até logo!